Música 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 Mas as populações não podem ver de água, não podem ver nada. Continuando, desacelhando, sete fotos. A polícia, segundo nós, nós vamos ali a cor. Mesdames, calme-se, calme-se, calme-se. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, ah, eu venho a falar, ah, ah Eu venho a falar, ah, ah Louis, eu venho a falar, ah, ah Joseph Pierre Richard Joseph Pierre Richard Joseph Pierre Richard Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, Mãe, Mãe